Esse vídeo é o oferecimento de Robô Trade Master, o robô que opera pra você no mercado de opções binárias. Ganha de R$100 a R$1.000 todos os dias, apenas virando uma chave. Mais informações do nosso grupo do Telegram ou no nosso site. Links na descrição. Hehehe, rapaziada! Tamo de volta aí naquele pique marotão. Tô de Fuscão hoje no bagulho. Fuscão velho arregaçando, tá ligado? Todo enferrujadão. Já vai explodindo logo o seu laicão no bagulho aí, hein? Que eu tô ligado que vocês é monstro, galera. Tamo de volta com mais um episódio aí de fuga naquele pique marotão. Hoje de Fusca, assim como vocês pediram. Têm pediram fuga de Fuscão, então hoje nós vamos. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Você que não é inscrito no canal, Seja muito bem-vindo, se inscreva aí. São quatro vídeos todos os dias. Hoje tamo naquele pique de Fuscão, maluco. O bagulho é o seguinte. Tô sabendo que os homens tá na quebrada aí, aqui em Edimburgo. Então eu vou ver se tem algum polícia lá. Ó, mano. Ih, será que tá bugado isso aqui? Eu vou ver se tem algum polícia lá, maluco, na quebrada lá. Se tiver algum polícia na quebrada, já vou dar aquela encostada. Se os homens virem metendo o louco, maluco. Já sabe, né, galera? O que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que dar fuga, né? Por enquanto eu vou dar um pião com o meu Fusquinha bem de boa aqui. Paca, os caras não vão nem ganhar. Os caras vão achar que o meu Fusca é velho. E acham que eles não vão nem me parar, tá ligado? Mas o Fusca é velho só por fora. Mas porque o motorzão, ó... Eita, nós! Mano, o motor desse Fuscão aqui ficou insano, hein? O bagulho ficou insano, hein, parça? Ó, ó! Nossa, maluco! Ixi, há os homens aqui, mano! Nossa, deixa eu ficar aqui, que de boa. Vou me esconder aqui atrás desses carros. Vou esperar os caras deixarem esses carros passar. Assim que os caras começarem a passar, a gente vai, mano. Deixa eu dar uma olhada ali. Ih, maluco! Onde você, Zé? Os caras estão deixando. Passa o documento aí. Passa o documento aí. Vamos ver se o Fuscão tá certo. Eu tô ouvindo os caras aqui no rádio. Eu liguei o rádio aqui, tô ouvindo os bandos. Pode liberar, vai! Pode liberar! Liberar, vai! Não deixa eles pensar. Ih, maluco! Só pra torna essa rua aqui com o documento, hein? Libera os caras aí. Esses estão ok. Pior que eu tô sem o documento do Fuscão, hein? Pessoal, tô recebendo um chamado aqui. Tem um Fusca aí que roubaram de uma oficina aí, meio velho aí. Se aparecer aí, a gente tem que parar. Ó, opa! Tô vendo um Fusca aqui, ó! Pô, vamos parar ali. Ih, maluco! Os caras vão me guardar. E aí, campeão, firmeza? Firmeza, firmeza. Passa o documento do veículo aí. Então, parça, eu acabei de tirar o carro da oficina ali, tava mexendo no motor, irmão. Eu esqueci o documento lá na oficina, cara. Esqueceu, é? Tem certeza? Esqueci, certeza absoluta, parceiro. Eu esqueci lá. Ó, eu recebi um chamado aqui e parece que esse Fusca aí não tá legal, não. Não tem como se aliviar pra nós aí, não? Essa daí, meu? Ó, vai dar não aí. Acabei de receber o chamado aí. Não vai dar pra aliviar não? É, desce do carro aí, por favor. Ah, então vocês vão ter que me pegar então, maluco. O bagulho é louco, eu tenho que fazer. Bora, bora, bora. O cara tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Se não dá pra aliviar, vocês vão ter que me pegar. Ha, 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 ha. Bora, bora, bora. Uh, uh, uh. Se der, pessoal, atirem. Quero ver o pegador Fuscão, hein? Atirem dos pneus. Ó, os caras cometendo bala já, maluco. Cê é louco, mano? Nossa, os caras... Meu Deus do céu, cara. Bora, 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 pessoal. Aqui é tanta violência, parceiro. Pega ele, pega ele, pega ele. Ó, os homens aí, ó, os homens. Deixa ele passar, deixa ele passar reto. Olé, olé, dois. Olé, olé. Olha, bora, 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 pessoal. Bora, 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 pessoal. Vamos fazer isso... Vamos brincar um pouquinho com esses caras aí, maluco. Vamos brincar um pouquinho com esses caras aí, pessoal. O cara tá de Fusca, tá só de Fusca. Bora lá, a gente tem chance. Bora lá, Cristóvão. Não, não vai me pegar não, hein? Não, vai me pegar. Não, não vai me pegar não, hein? Fusca aí dele, sabe, papirota. Eu tô me aproximando dele aqui, bom. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus, ó lá, ó. Pisa fundo, que ele desapega o meu. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Prende ele na parede, prende ele. Nossa, parceiro. Segura ele aí, pessoal. Cara do céu. Tá ficando de noite, hein? De noite vai ser mais fácil pra fugir desses otários. Bora lá, pessoal. Pega, pega, pega. Quem disse? Não, no cara dele, hein? Bora lá, bora lá. Atire no seu, meu Deus do céu. Ele vai te mostrar, cultural. Que distúrbio do patrimônio aqui. O cara tá viajando, a maioreta. Vai, pega o miliente, vai. Nossa, os caras que eu tô ouvindo todos eles no rádio aqui, parceiro. Vai, mete em fogo. Eu pego. Vai. Nossa, meu. Tá voando. O cara meteu aqui uma batida violeta em mim aqui, parça. Tá com o miliente, tá com o miliente. Olé. Não percam a visão. Olé. Aqui nós dá fogo e ainda faz drift ainda, parça. Agora acabou, miliente. Bora lá, pessoal. Vou tentar pegar ele por frente. Vai, por frente. Bora. Ai, desgraça. Olé. Só não percam ele de vista. Só não é violeta nessas polícia trouxa aí. Cadê ele aí, pessoal? Nossa, mano. Perdi a visão. Perdi a visão. Viatura me deu um porradão agora aqui, meu. É pra ficar atento. Bora, 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 bora. Aqui na imagem, hein, maluco. Aqui na imagem da pilotagem, parça. Quero ver pegar, mano. Para, mete bala nos pneus. Nossa, os caras tão metendo bala, maluco. Cê é longo, velho. Tô chegando perto. Maluco, fura os pneus. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Segura, segura. Furou o pneu. Bora rodar ele. Bora rodar ele. Nossa, furou o pneu do Cuscar, eu acho, hein. Fega o miliante. Não furou não, não furou não. Bora, bora, bora. Vinha quem foi rodar é a M4, é isso. Mano do céu, dá licença, parça. Os caras, as polícia tá por todas as partes, meu. E agora, velho? Vai, pega o miliante. Vai, pessoal. Bora, bora, não dá pra deixar ele fugir. Ah, vou dar uma fuga nesse esmarro, hein. Quero ver esse esmarro me pegando. Pega pesado. Vai, pega pra acertar o miliante. Bora, pessoal. Ele tá cortando o caminho aqui, vai. Quero ver me pegar aqui, meu parceiro. Quero ver se esmarro me pegando. Nossa, meu Deus. Sobe, 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 sobe. Eu não perdi o miliante de vista. Pô, cês tão deixando o cara fugir. Bora lá, bora lá. He, he, quero ver me pegar, parceiro. É visto o miliante. É visto o miliante. Esses policiais aí... Acho que esses policiais aí é novo na cidade. Os caras não mandam nada, meu. Vai, ele... Eita, o seu é, ó. Mano, bora. Cega o cara. É visto o cara. Pera. Pera. Vai, cara. Os caras tão vindo atrás de todo jeito aí, parceiro. Ó os mano lá. Ó os caras lá. Ó os caras lá, meu. Mano, pessoal, cês tão meio ledo. Bora, 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 bora. Vai me pegar, não. Vai me pegar no bagulho, não, parceiro. Mano, o que que cê fuzca tem debaixo do capô? Bora, bora. Ai, ai. Ai, a gente tem que pegar de todo jeito. Meu Deus, pessoal, eu vi a touro voando do meu lado aqui. Bora, segura ele, segura ele aqui. Ô leu. Ô leu. Vamos perto, bora, bora, bora. Pega o miliante, mexe bala. Mexe bala, puro pneu. Vai, vai, vai. Pelo pneu, vai. Ô leu, touro. Ô leu. Cara, tá todo mundo em perseguindo agora. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Bora, bora, fusqueta. O cara tá fazendo a gente de bobo. Bora lá, bora lá. Bora, fulcão, bora, fulcão. Mano, pode que eu vou. Vou pra direita. Vou pra direita. Pega as fuscas aí. As fuscas aí é do capiroto. Vou me evadir. Vamos, vamos, pessoal. Tá pegando distância de novo. Que fusca é grande, meu Deus. Ainda vem me pegar agora. Agora não me pega mais. Ainda tem chance. Tá achando. Nossa, mano. Olha, foi reação real. Vai ter um miliante. Saca, os caras me... Ih, os caras me viu. Segura, segura, segura. Fui por cima, por cima. Achei que os caras não tinham me visto aqui, rapaziada. Mas os caras me viram. Meu Deus do céu, e agora, mano? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Ele tá na rotatória, pessoal. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele. Bate nele. Olha isso. Vai, 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 vai. Segura ele. Ele tá blendendo. Isso, assim. Bom, tentei subir a montanha e não consegui. Cara do céu. Tá difícil fugir desses caras, hein? Os caras não dá quase não, mano. Mete bala. Mete bala, furo o pneu. Os caras estão metendo bala aqui, maluco. Mete bala. Meu Deus do céu, velho. Pega o pneu. Furo o pneu, vai. Segura, 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 segura. Fusquinha, segura aí, hein? Vamos lá, vambora, vambora. Vamos lá, vambora, vambora, Fusca. Bora, pessoal. Toma um perto, bora. Vai, vai. Que bom. Cuidado com as curvas agora. Ai, eu rodei a viatura. Nossa, rodei, rodei, rodei. Ai, eu rodei a viatura. Tive bem com a viatura. Vai, vai, vai. Vamos rodar ele, vai. Pega o miliante, vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 mete bala. Vai, Furca. Nossa, o cara me mandou pra dentro da floresta, mano. Ah, caiu. Bora, bora. Vai, vou tentar botar ele pra fora, vai. Segura aí. Tem que achar uma rota de fuga nesses caras aí. Tem que achar uma rota de fuga. Vai, vai, bloqueando ele. Não podemos deixar ele fugir, pessoal. Bora lá. Mano, nossa, os caras... Os caras não estão deixando escapar, mano. A gente já quase pegou ele. Bora lá, bora lá. Eu... Eu tô sem... Meu Deus. Eu tô chegando. Aqui, ó. Tô bem perto dele, tô bem perto dele. Vai, vai, Furca. Vou botar ele pra fora, vou botar ele pra fora. Vou botar ele pra fora. Sai, 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 sai. Ah, o cara foi pago. Vai, vamos segurar ele aqui. Segura, 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 segura. Esses caras me mandaram pra água, mano. Ai, sai, 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 sai. Não deixa ele entrar na água, senão ele se afoga. Nossa, eu já sei como que eu vou fugir desses caras, já sei. Já sei como que eu vou me evadir desses manos agora. Quero ver me pegar agora aqui. Segura aí. Temos que pegar de vivo. Vamos, meu Deus. Tá de fuga, gente. Quero ver me pegar agora, mano. Não dá pra desprezar esse fuscão aí. Pelo jeito, tá mexido. Bora lá, bora lá. Esse fuscinho ali, tá do capiruco. Nossa, aparelho com a pedra. Nossa, hein. Todo mundo bateu. Aê. Sabia que eu consegui fazer isso aqui. Pega um W12. Vamos, fuscão, vamos, fuscão. Você deve estar com W12. Tô vendo nada, não sei nem onde eu tô, mas vamos que vamos. Tô pegando uma distância aqui. Vai, fuscão, vai, fuscão, vai, fuscão. Vai, fuscão. Opa. Caralho, é ele fulgando lá. Meu Deus. Pega o miliante. Onde ele tá? Onde ele tá? Os caras estão no castelo. E no castelo do Chico Caros, terceiro. Quero ver me pegar, maluco. Cade esse cara, cade esse cara. Pega o miliante. Vai, vai, vai. Vai, 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 fuscã. Vai, fuscã. Vai, 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 vai. Não vou me pegar não, maluco. Esses caras não vão me pegar não. O Miliante tá tentando espistar na areia, pega ele. Eu capotei meu carro, eu capotei meu carro. Bora, 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 pessoal. Tá difícil dar fuga nesses mano, tá difícil. Vamos por mim, vamos por mim. Pega o Miliante. Vai, 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 vai. Aí, bora, 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 bora. Bora, fosqueta. Que fusca do diabo. Meu Deus, no céu onde eu tô. Pega o Miliante no ter fuga. Pega o Fusca dele, não tô vendo. Ih, maluco, dei fuga, hein. Dei fuga, dei fuga. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Dei fuga nos caras, hein, mano. Cara, sumiu. Pega o Miliante. Mano, não tô vendo ninguém, hein. Tá suave, não tô vendo ninguém. Vou despistar esses caras ali na frente ali, ó. Vou encostar na minha casa ali, maluco. Vamos procurar na rua. Pera aí, deixa eu desligar o rádio aqui. Deixa eu desligar o rádio. Aí, já era. Desliguei o rádio, maluco. Mano. Mano. Consegui dar fuga nos caras, hein, mano. Consegui dar fuga, hein. Nossa, nem acredito, meu. Nossa, vou encostar na minha casa, guardar o carro atrás da casa ali, mano. Pros homens não verem, mano. Deixa aqui, ó. Aqui acho que os caras não vão ver, né. Deixa eu ver aqui se tá suave. Já era, mano. Dei fuga. É nóis, maluco. O bagulho aqui é uma bomba, parceiro. Falei que os caras não iam me pegar de fursqueta, mano. O bagulho é louco. Explode o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E é nóis, galera. Tamo junto.